5, 4, 3, 2, 1 Ainda mais, muito mais grave 50 Hz 60 70 80 90 100 110 50 110 110 110 110 Toma na pressão, toma na pressão, só um cabelão, só um cuzão, só um cabelão, só um cuzão MGMG, queda na perona, vai, 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 vai Bora começar, bora começar, bora começar, bora começar Gino! Beijo, tomado Vamos dar esse recado aqui em forma de reforma Te prepara o que vai tomar Vamos dar esse recado aqui em forma de reforma Te prepara o que vai tomar Vamos dar esse recado aqui em forma de reforma